Latino é a grande atração da Celebration, então a partir desse momento eu convido vocês para conhecer um pouco mais dessa grande atração que vai estar Terezina com os bailarinos, com toda a sua formação de banda, de um show nacional mesmo. Então você confere um pouco mais dessa trajetória bem sucedida de um grande cantor que movimenta, cuja tônica principal é mesmo a alegria. Carioca, 18 anos de carreira latino é sucesso no mundo todo. Tudo que latino lança vira riche e com seu jeito irreverente, latino vem arrastando multidões. Latino nasceu no Rio de Janeiro, é um autêntico carioca cheio de carisma e ginga. Sempre lutou muito para alcançar o sucesso, na adolescência teve que trabalhar com as mais diversas profissões. Latino foi garçom, mágico, dançarino e até mesmo cozinheiro. Morando há alguns anos no exterior e observando como dançavam os americanos nas ruas, criou um estilo próprio e diferente. Ao retornar ao Brasil, inicia sua carreira e lança seu primeiro CD, Marcas de Amor, em 1994. O primeiro CD de sua carreira trazia os hits Me Leva e Só Você. O álbum Marcas de Amor rendeu discos de ouro, platina, platina dupla, por mais de 600 mil cópias vendidas. Só você que me fascina, só você que me alucina, só você que me faz delirar, com seu jeito de amar. Depois de Só Você foi um sucesso atrás do outro. Festa no AP, Rinata, Selinho na Boca, entre muitos outros. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar com o Dalene. Renata, Renata, trocou meu amor por uma ilusão. Oi, 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 oi. Em 2011, Latino fica mais uma vez no topo das paradas de sucesso, com a música Dança Kuduro, que chegou ao topo do ranking da Billboard. Mão pra cima, cintura solta, dá meia volta e sacode duro. Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e sacode duro. Balança, que é uma loucura. Morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer Kuduro, balança. Devido ao grande sucesso de Dança Kuduro, o Latino lançou esse ano a música na versão africana, com parceria de Dedcal. Seja morena ou loira, vem balançar Kuduro. Oi, 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 a mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro. E é neste ritmo contagiante de muita vibração que Latino estará em Teresina na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, na maior e na mais esperada festa social do ano, Celebreixo Ano 10. Celebration 10 anos, 2 de dezembro, no Antônio's Recepções. Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança Kuduro. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro. Não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança Kuduro. Balança, que é uma loucura. Morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer Kuduro, balança, que é uma loucura. Morena, vem do meu lado, ninguém vai ficar parado.